Eu sou Alexandre Odo do Change Kart. Hoje vamos falar sobre o preparo físico. Algumas pessoas me perguntam sobre o preparo físico. Na minha carreira foi bem nítido que eu nunca tive problemas com o preparo físico. Sempre aguentei bastante no kart, não cansava muito facilmente e tudo mais. Mas, as pessoas não sabem, a gente acaba desenvolvendo algumas técnicas ao longo do tempo. Então, ao longo desses anos que eu corro de kart, desenvolvi algumas técnicas. Essas técnicas são muito pessoais. Então, eu tenho as minhas, o outro piloto tem as dele e assim por diante. Mas, eu quero dividir aqui com vocês algumas técnicas. O que eu fazia, o que eu faço para poder aguentar bastante no kart sem perder rendimento. O preparo físico é importante porque quando você tem ele muito baixo, aquém do necessário, você acaba se desconcentrando, não sendo muito constante nas voltas. Por quê? Porque você vai cansar. Então, na hora que você cansa, você acaba errando. Você se distrai com o seu próprio cansaço. Você acaba saindo de uma curva, errando uma freada, se desconcentrando porque você está cansado, ofegante. Tudo isso acaba interferindo no seu rendimento. Então, quanto melhor for o seu preparo físico, melhor vai ser o seu desempenho. Mais rápido você vai ser no kart e mais constante. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro, o preparo físico aeróbico. Eu nunca fui muito, confesso, de ir para a academia, correr, fazer um trabalho muito forte. Eu fazia um trabalho aeróbico, assim, simples, muito básico. Então, assim, caminhada, correr um pouquinho na esteira, 20 minutos, 30 minutos. É o máximo que eu fazia duas, três vezes por semana. Hoje em dia, eu faço até menos. Eu costumo caminhar duas vezes por semana e coisas desse tipo. Mas, é importante, porque quando você, depois de uma bateria de 20 minutos, ou de uma corrida, você sente que você fica ofegante, então o seu aeróbico está aquém do que deveria. Você deve fazer um preparo físico aeróbico, dar uma corridinha, uma caminhada, é claro, sempre com supervisão. Outra área importante para você se dedicar é em relação aos braços. Por que os braços? Porque você está... o controle do seu kart, ele se dá através do volante. E o volante não é hidráulico, ele é pesado. Depende do kart, depende do seu peso, depende do motor, o tipo de motor que você está usando, o peso desse motor. Para você ter uma ideia, um kart 5,5, 6,5 HP, pesa 10, 12 quilos o motor. E o motor de um 3 HP chega a pesar 30 quilos. Então, assim, mais o seu peso, mais o peso do chassi. Somando tudo isso, muitas vezes você tem lá 190, 200 quilos para poder segurar com o braço. Então, o volante você acaba tendo que controlar esses 200 quilos. Em alguns casos, você precisa fazer uma força de mais ou menos uns 12 quilos, 15 quilos para você virar o volante. Então, você tem que ter o seu braço já preparado para poder virar esses 15 quilos. Se você não tem, você vai fazer isso com dificuldade. E acaba que volta após volta, com muita dificuldade, em toda curva, isso vai também fazer com que o seu desempenho caia. Então, é importante você ter o quê? Um braço bem condicionado, para não ter essa perda de desempenho. Quais são os músculos que você deve trabalhar? Eu sempre achei que a melhor academia era o próprio kart. Então, quanto mais você anda, quanto mais você treina, mais você vai exercitar aqueles músculos que são necessários para fazer a virada do volante, para poder virar o volante. Isso é o melhor preparo que tem no kart. Mas, muitas vezes pode ficar caro, você treinar demais e tudo mais. Então, assim, na academia, tem pelouros que pegam anilhas redondas, anilhas de essas que você coloca na barra de ferro para puxar o peso, e a segura. Segura, assim, de forma reta e vira. Vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. Isso vai fazer com que simule um pouco o esforço que você vai fazer no volante. Outros exercícios de braço, você pode falar com o seu preparador, na academia, um dos músculos mais usados é esse aqui. Não sei se está dando para pegar, mas assim, ó. Esse músculo aqui, eu notei que depois que eu comecei a praticar kart, eu não tinha, na verdade, isso aqui desenvolvido, mas depois que eu comecei a praticar o kart, esse músculo aqui ficou maior. Então, assim, dá para ver que ele é muito usado no kart. Esse e esse aqui. Até o esquerdo ficou mais desenvolvido que o direito. Deve ser o jeito de eu tocar. Então, assim, esse músculo é importante, principalmente esse músculo aqui do braço. E que acaba doendo. Depois de uma corrida que você fizer, onde você saiu cansado, saiu estafado, saiu doído, tenta observar aonde você está doído. Ah, é nessa parte aqui do braço, é aqui atrás, é no ombro, é no pescoço. Aí você vai sentir o quê? O seu corpo vai te responder com isso. Aonde o seu preparo físico está deficiente. Então, é ali que você deve focar o seu preparo, na academia. Ok? Outro preparo, que é importante, é das mãos. Claro, a gente não tem muito músculo nas mãos, mas é importante que a pegada do volante seja firme. Então, quando você agarra o volante, ele tem que ser firme. Eu acabei comprando, e isso funcionou muito pra mim, né? Pode ser que funcione pra você. Vou tirar aqui o equipamento. Esse equipamento, ele vende em qualquer loja de exercícios físicos, de fitness. Então, você faz esse movimento de abrir e fechar, né? Abrir e fechar, abrir e fechar. Faz lá umas 50 vezes por dia, em cada mão. E ele tem um contador aqui, que ele registra quantas vezes você fecha, pra fazer igual nas duas mãos. Isso aqui me ajudou bastante também a resistir mais numa corrida. Então, isso aqui eu também recomendo. Então tá aí. A dica de hoje é essa. Espero que você tenha desfrutado. E que a longo prazo isso faça uma diferença pra você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.